Fala galera, começando mais um da Carvide BR, estamos aqui em São Paulo, Avenida Europa E hoje vamos aqui na AM, mostrar os carros, tem uma Panamera 4S aqui na porta já Tem KN, tem tudo aqui, tem Mustang, mas o mais legal está lá dentro Vou mostrar rapidinho o Mustang aqui, também não quer ficar dando mole aqui fora Com a câmera, então eu vou entrar, vou mostrar lá dentro Se tiver interesse em algum carro, olha lá, 38970220, 38970220, Auto Miami AM Vamos entrar na loja, agradecer o pessoal aí, deixou a gente filmar Aqui em São Paulo é bem difícil, e olha o que temos aqui já Já começa, já começa assim, já começa assim, mas eu vou começar lá do outro lado Vou começar lá do outro lado, porque tem que deixar o Ford GT para o final Temos aqui uma KNS, tem uma ML63 lá fora também Uma ML63, nós temos uma KNS azul, interior marrom, sei lá, um marrom escuro Tá, beleza, uma KNS está aí, agora temos aqui uma SL63, V8 biturbo, interior vermelho Já que vi aqui que tem carbono aqui no aerofódio dela Olha o console central todo em carbono também Olha isso, caralho, veado Olha o interior desse carro Vermelho, branco, interior vermelho, roda diamantada com pinça vermelha NU, que configuração linda dessa SL63 Muito top, configuração muito top Olha aí Conversívelzinho para o rolé do fim de semana Top fino Aí o detalhe do AMG no banco Banco todo vermelho Detalhe no meio do console ali em vermelho também Interior preto, porta com preto e vermelho Temos aqui uma galhada Preta Roda cinza, chumbo Vendo, ó É bem, bem chumbo Pinças laranjas E o interior beige Interior beige, costura branca É, costura branca Interior beige Bem bonita também Pretona Malvada Simula da Lamborghini aqui na lateral Dá uma volta nela aqui Dá uma volta Muito top Muito top Interior na verdade é bicolor Ele é preto com beige Tem ali os detalhes pretos no console central Em couro Tem o carbono aqui no seletor do câmbio aqui do Dos botões ali Daquela bolinha ali Tem o carbono Vocês estão doidos para ver o Ford GT né Eu vou mostrar Eu vou mostrar Vou mostrar Vou mostrar o Rapid Vou mostrar Carreira S ali também Vou mostrar o A5 Rapidinho Interior Cinza Olha esse banco Olha esse banco Interior cinza com alcântara no meio ali Olha isso aqui Que carro maravilhoso Interior lindo Aqui o espaço para a perna reduzido Mas é normal Já estamos acostumados com isso né Vocês já sabem que vai ser assim O volante também é cinza Só tem uns detalhezinhos preto aqui Nossa Lindo interior desse carro Muito lindo Muito lindo mesmo Vamos passar direto aqui Vamos passar direto Vamos direto por Aston Martin Rapid Rapid Fale como quiser Branco Quatro portas O único quatro portas aqui Além da caer né Ele Aí ó Símbolo da Aston Interior marrom Aqui a gente não pode entrar nos carros Entendo Respeito Aceito Mas dificulta Pra gente mostrar lá O interior Mas interior marrom A roda é gigante 20 Mas parece que ela é muito maior Não sei se é por causa do desenho Parece que ela é muito maior Parece que é uma roda 40 Mas é 20 mesmo 20 Pinça cinza Muito top esse carro também Bonitão Mas É um carro mais clássico né É um carro mais Comportado Uma coisa Ignorante Com mais luxo E Respeito Pelo Pelo Proprietário Mais um ML 63 Nem tinha visto E aqui ó Carreira S Rodas diamantadas Pinça vermelha Interior Branco Ó Cinto vermelho Configuração linda Costura branca Interior marrom Com branco Nossa Configuração linda também Aí Os cintos vermelhos Espaço Pra duas pessoas Sem pernas Interior Branco Carro Muito bonito Muito bonito Olha aí Vamos dar uma volta nele aqui Vamos dar uma volta só a pé Viu gente Não vamos andar não Aqui Carvide não tem Essa moral 911 Carreira S Configuração muito top Cinza com interior Marrom e branco Costuras brancas Muito lindo E agora Finalmente Vamos mostrar O Ford GT Em todos Os seus detalhes Externos Porque Não dava mostrar O interior Mas olha Isso aqui Que coisa linda Olha isso aqui Que coisa linda Essas duas faixas Olha isso aqui Mano O tamanho Desse buraco Muito maravilhoso Esse carro Muito maravilhoso Aí Ford GT Na roda Tem escrito aqui O disco Perfurado Gigante Gigante O escrito aqui Na lateral Ford GT É um carro Que da outra vez Que eu vim em São Paulo Eu fiquei com muita vontade De ver Olha aí Entrada de ar Entrada de ar Para o motor Motor Aqui Prazeira Desse carro Também E olha Olha A largura Do pneu Olha isso aqui É um quadrado Desse aqui É um quadrado Um quadrado Desse aqui De pneu Impressionante O tamanho Do pneu Olha aí Aqui Da pra gente ver Ele todo Nossa mano Você tá perto Desse carro É É muito top É muito Uma sensação Muito top Olha os bancos Ali com os furos Tá vendo O banco é todo furado Manual Seis marchas Freio de mão Na mão mesmo Nossa mano Que top A abertura Da porta Onde é Aqui ó O corte Da abertura Da porta Mano Sensacional Sensacional Está perto Desse Ford GT Você chega aqui Você vê Uma Lamborghini Fica Um carro comum Carreira S Um carro comum Porque O Ford GT Chama muito mais atenção O volantinho Parece ser pequeno Parece até Que o volante É menor Não dá pra ver Muita coisa Não dá pra ver Aqui ó Dá pra ver uns botões Ali ó Que tem as luzes Tem Não sei o que é Mas Dá pra ver Pouca coisa Daqui de fora Mas é um carro Muito top Você vê que não tem Carbono Não tem frescura Não tem nada De muita tecnologia Mas é um carro Sensacionalmente Maravilhoso Showroom Top Aqui viu SL63 Galhardo A5 Cabrio Conversível Não sei como chama Rapid Carreira S E Um Motherfucker Ford GT Insano Aqui E é isso Galera Tem mais alguns Carros ali Atrás Tem lá fora Tem ML Tem Panamera 4S Tem Mustang Shelby Tá ali Mas lá fora Eu não queria ficar Dando bobeira Não Porque É perigoso Eu tô fora Do meu habitat Natural Beleza Então deixa o like Se inscreve no canal Entra no primeiro link Da descrição Que é o outro canal Que eu vou postar vídeo Da viagem De São Paulo Também E deixa o like Porque esse vídeo mereceu Porque tem um Ford GT Nele E é nóis Valeu E tchau Fui Tchau Tchau